No colégio Anglo Xereta, acreditamos que o desenvolvimento dos nossos alunos vai além das salas de aula. É nas quadras, nos campos e nas competições que descobrimos novas habilidades, superamos desafios e vivemos momentos inesquecíveis. A Atlética Anglo Xereta é mais do que um espaço para praticar esportes. É onde os alunos se integram, compartilham experiências e crescem juntos. Aqui oferecemos treinos gratuitos semanais em modalidades que fazem o nosso coração bater mais forte. Futebol masculino, vôlei feminino e basquete. Nosso projeto foi pensado para abrir portas. Queremos que cada aluno matriculado tenha a oportunidade de se envolver, aprender em equipe e explorar todo o seu potencial dentro e fora das quadras. Se seu filho ainda não faz parte dessa jornada incrível, essa é a hora. Escolha a modalidade que mais combina com ele e ajude a criar memórias que vão durar uma vida inteira. Venha conhecer a Atlética Anglo Xereta e faça parte de um projeto que transforma, que empolga e que forma campeões. Estamos prontos para recebê-los e começar essa emocionante jornada juntos. Tchau! 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 Tchau, tchau.